A história que eu vou contar é cheia de magia e cor E de uma abelha vai falar da natureza e seu esplendor Eu perguntei-lhe o seu nome, era Maia Num mundo sem igual de fantasia Maia sempre esvoaçar Continua a encantar, está sempre em sarilhos É a abelha Maia Maia seus amigos, aventura Maia todos te adora Maia 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 Que mais nos vai contar O doutor Caracol E porquê que estás aqui? Por causa de uma intestão, não é nada de grave Estou a ver Bem, eu quero que o doutor Caracol me cura da falta de visão de uma vez por todas Ele não vai poder fazer nada, isso é de nascença João, qual é o problema desta vez? É que uma das minhas pernas está muito pesada, doutor E por acaso sabe dizer-me qual delas é? Não, mas tenho a certeza que o doutor vai descobrir Por favor, deite-se e não se mexa Sim Parece ser esta Vai ficar boa, doutor Bom, desde que não seja muito goloso em relação à comida, em breve ficará bom O quê? Tenho de fazer dieta? Tenho certeza de que não há outro tratamento, doutor? Ah, se eu quiser experimentar Senhora Snip-Snap, por favor Chamou-me, doutor? Sim, enfermeira Boa tarde, Sr. Melípede, em que posso ajudar? Ei, nada, nada Não se preocupe, a senhora enfermeira vai cortar-lhe a perna doente Não quero, não quero, não quero O nosso doente está completamente curado É a tua vez, Melípede Eu sou o que se passa contigo Tens andado a comer muito mel outra vez, não é verdade? Tens de lhe dizer a verdade Agora abre a boca e diz Ah, posso ver que estás a tolhado de mel Sim, e a barriga dói-te, porque comeste demais, Willy Ah Não há mais comida para pedir até ao fim do dia Tenho aqui um remédio que te vai curar a barriga Não, não, por favor Por favor Toma o remédio Vá lá, Willy O que foi? Olhem para ali Oh, 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 esse truque não funciona comigo Vá lá, Willy Achas mesmo que o doutor Caracol ia cair no truque tão velho como esse? Engole tudo, Willy Não era truque Ah, eu também estou a ver, é uma mosca É a primeira vez que vejo uma mosca voar assim Talvez esteja muito pesada por ter comido demais Olha, parece que vai cair Deve estar doente Vamos buscá-la Nós vamos buscá-la, não se preocupe Separe tudo Olá, Maia Olá, Willy Alexandre, também asiste? Sim, por acaso eu e o Filipe reparámos quando ela vinha a cair Coitadinho Na minha opinião parece estar inconsciente Vamos levá-lo para o hospital, eles sabem o que fazer Sim Sim Abra um caminho, abra um caminho É melhor ele ir à frente a fazer o dobor Caracol, está bem, Filipe? A mosca que caiu está inconsciente Já está Ou seja, o estado não é muito grave Ai, ainda bem Ela também comeu demais, não é verdade, doutor? Vou dar-lhe um revigorante Ela está a voltar a si Onde é que eu estou? No hospital, no campo das papoilas Por acaso eu vi-te cair do céu, por isso fui-te pescar e te trouxe-te para aqui Que simpático, nem sequer me conheces, eu chamo-me Freda Uma pergunta, Freda, o que é que te aconteceu? Por que é que caíste? Sim Bem, foi um ser humano que me polverizou com inseticida Eu estava a voar sem mentir com ninguém, quando de repente... É horrível É horrível Por outras palavras, aproximaste-te muito de um ser humano, não foi? Sim, mas eu não queria incomodar É sempre assim Bem, eu compreendo, minha cara amiga, porque uma vez eu... Esperem lá, duas? Sim, duas vezes eu fui polverizado com uma substância parecida e não parava de espirrar E com dores de cabeça eu gritava, com dores de cabeça e eu gritava, gritava Não se preocupe, Nina Freda, os remédios do doutor Caracol vão curá-la Eu acho que ela deve ficar no hospital Não, ela está suficientemente forte para ir para casa Mas pode haver outra razão para estar assim tão deprimida Podes tomar conta dela durante um bocado Com certeza, doutor, eu faço isso Vou levá-la a almoçar comigo, vem Freda Ai, deste-me tão pouco, Maia Pois é, Willy, sabes o que o médico disse Aliás, não devias sequer comer nada Oh, este mel é o melhor que eu já comi É um bom sinal, Freda Esse apetite tão saudável significa que em breve estarás boa E no futuro tem cuidado com os humanos e os seus venenos Coitadas das moscas Elas têm de ter sempre muito cuidado quando vão buscar comida à casa dos humanos Para com isso, Willy Por favor, Freda, desculpa-o Ele está apenas a dizer a verdade Nós, as moscas, não temos uma vida fácil Nós conhecemos uma mosca dos cavalos que vivem aqui Mas não podemos ter muita pena dela porque ela... Por que é que todos nos odeiam? Por que é que eu nasci mosca? Não devias dizer essas coisas De qualquer modo, eu não sei se isso é verdade Nós todos gostamos de ti Obrigada, Maia Mas há quem não goste Para dizer a verdade, ninguém gosta de moscas Mas é verdade O que é que eu podia fazer? Eu não queria fazer mal a ninguém E de repente começaram a polvorizar-me As moscas são inúteis, compreendentes E tudo o que é inútil torna-se empecilho É por isso que quando nós pensamos que... Willy, Willy, cala-te Tu não percebes o que é que estás a dizer? Qual é o mal? Eu só estou a dizer a verdade Quer eu gosto, quer não Willy, está coberto de razão Todos os outros fazem algo de útil A minhoca amolece a terra Para que as flores possam crescer mais facilmente As joaninhas apanham as moscas verdes das folhas E até mesmo os besores fazem algo de útil As borboletas não fazem nada, mas são bonitas E toda a gente gosta das formigas Porque elas trabalham muito Todos estes insetos têm uma tarefa importante para cumprir O meu trabalho é colher pólen Mas, Freda, tu tens que aceitar que nasceste mosca E tens sempre que... A Maya tem razão Tu podes ter uma boa vida como mosca Eu também acho Tu é que realmente pensas sempre no pior Mas qual é a razão de viver se ninguém gosta de nós? E se ela não poderia polvorizar-nos? Deve haver uma razão para sermos tão odiadas Já sei Tenho que te animar um pouco As moscas são realmente criaturas horríveis Mas tu não és tão má como as outras Willy! Para! Desculpem, saiu sem o querer Mas eu acredito num ditado A palavra é de prata e o silêncio é de ouro Estamos aqui em baixo 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 Vamos lá fazer-nos um pãozinho Eu acho que nós estamos a fazer a coisa certa Agora é de ouro Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ah! Ciso de ar com o burro Nariz Bom dia, minha doce senhora O doutor, que era qual contou-me tudo a seu respeito, eu gostaria de está-la Ainda bem, nós deixamos-a contigo, temos de ir colher mel Receio que vai passar momentos difíceis A palavra é de prata e o silêncio é de ouro Então, pronto, começamos Como é que se faz, Sr. Puc? Como é que eu faço o quê? Eu não faço nada Eu perdi toda a minha autoconfiança porque sou apenas uma mosca Quando as pessoas nos veem, passam ao largo e olham para o outro lado Não gostam de nós, é horrível Isso não é razão para perderes a confiança Mas... Tens de compreender que uma mosca tem de viver uma vida de mosca E assim podes começar a divertir-te Isso quer dizer que a vida de uma mosca tem algum significado? Com certeza que tem, afinal eu tenho uma vida com sentido Nunca me cruzei com ninguém com uma ideia tão negativa da vida como tu tens Por favor, diz-me onde vais buscar tanta autoconfiança e talvez eu seja capaz de arranjar alguma Eu vou-te levar a um lugar excitante onde apenas nós, as moscas, nos podemos ter que ir Anda Muito obrigada, mas prefiro ficar Eu compreendo Seria demais para a Freda tentar facilitar as coisas, não era? Oh, sim Mas, 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 sempre só mas É esse o teu problema, Freda? Por acaso eu compro tudo, Freda E o Puk tem toda a razão, sabes? Estás a ver, ela também acha que devias vir comigo Vá lá, Freda, ele é tão simpático Ainda bem que vieste, não achas que isto é divertido? Um, dois, 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 um À esquerda e depois a ser para frente. À esquerda. Mas se fosse a vocês, não ia hoje. Uma das vacas teve um vitelo e pode estar de mau humor. Ah, isso não me preocupa. Mas pode ser perigoso. Não tenho medo. Mas eu tenho. O coronel formiga deve saber o que está a dizer e tu não devias ser tão irresponsável. Oh, vá lá, tu tens medo de tantas coisas. Ah, vocês têm tanta sorte. Eu gostava muito de ser formiga. Ah. E a maioria de nós gostaria de ser mosca e estar lá em cima. Agora observa com atenção e verás como uma mosca se pode divertir nesta vida. Olha ali para baixo. Pô, o que é que estás a pensar? Tem cuidado. Ai, eu tenho que fazer alguma coisa para me dar a opinião da Freda sobre ela própria e sobre a vida das moscas. Agora, por favor, confia em mim, está bem? Ah. Vou começar por lhe demonstrar como as moscas são criaturas corajosas. Depois ela talvez deixe de sentir tanta pena de si própria. Eu acho que não vou aguentar isto por muito mais tempo. Oh, não, Luke, para! Por que é que estás tão espantada, Freda? Ah, não vês como é divertido ser uma mosca neste mundo? É uma vida chitante. Tu e os teus pequenos más. Vamos. Isto não vai acabar bem. Não achas que isto é um excelente divertimento, Freda? Tenho de admitir que ele é muito arrojado. Agora vou largar-te e tu vês atrás de mim, está bem? Oh, oh, oh. Ei! Oh, oh, oh. Ai! Socorro, Maia! Ajuda-me! Socorro! Ai, socorro! Pobre, Freda! Maia! Oh! Oh, Maia, aconteceu uma coisa horrível! Sim, Freda, eu vi tudo! Pobre, Luke! Olha, eu consegui sair! Boa! Foi divertido, não foi? Tens de admitir que a vida de uma mosca tem mesmo sentido. Quer dizer que faz algum sentido andar a voar dentro da boca de uma vaca? Cá para mim, eu queria um sentido para a vida mais profundo do que isso. Um sentido mais profundo? Eu não compreendo o que estás a dizer. Tens de me explicar, minha querida Freda. Para de fazer troça de mim. Eu não sou a tua querida Freda. Estou farta dos teus jogos infantis. Acalma-te, Freda! Oh, o que é que se passa? Tu não querias ser desagradável, pois não? O que é que se passa? Não é o pouco ali a cair? As quedas repentinas devem ser uma proeza própria das moscas. Pobre doutor Caracol, hoje é mesmo o dia cheio para ele. Vá lá, fica sossegado. Não mexas o braço durante algum tempo e depressa ficarás como novo. Mas o que é que tu querias provar quando decidiste voar para dentro da boca daquela vaca? Foi uma perfeita loucura! Eu não queria provar nada. Agora vai para casa, deita-te e de futuro deixe-te disparados. Estás bem, Pooke? Ele está tão triste. Deve sentir-se muito sozinho. Eu acho que é outra coisa que está a aborrecer o nosso amigo. Mantenha a cabeça erguida, Pooke. Não te deixes abater por esse acidente. Uma pessoa consegue ultrapassar qualquer dor. E como é que está, Willy? Eu estou muito melhor, obrigada. Não preciso mais remédios. Diga-nos, doutor. O ferimento do Pooke é muito grave. Oh, não. Ele só fez uma distensão no pulso. Vai ficar bom depressa. Sabem, quando penso no Pooke e na Freda, tenho uma sensação estranha. Ai, tem? Se ao menos eu soubesse qual era o sentido da vida das moscas, tudo tinha valido a pena. Tenho estado a tentar resolver isto, mas eu não consigo. Sou apenas uma velha mosca normal e não me entendo com estes assuntos filosóficos. Perdoa-me. Oh! 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 Lá vai ele, pobre Pooke. Pede-me perdão quando deveria ser ele a perdoar-me. Ah, isto só aconteceu porque ele me queria animar. Mas a vida das moscas é tão complicada. Por quê? Muito bem. Vamos lá dar uma olhadela. Primeiro, tira-se a ligadura. Muito bem. Agora mexe os dedos. Está ótima. Estou melhor. Já não tens nada. Estás novinho em folha. O mais estranho é que ultimamente eu não tenho tido o apetite, doutor Caracol. E ainda por cima sentes-te como se tivesse um grande peso no peito, não é verdade? Isso mesmo. Isso é grave, muito grave. E se essas dores não passarem, então teremos que te operar em breve. Oh! Por favor, doutor. Oh, recuperaste pressa? Estás com ótimo aspecto, minha querida. Diga-me, doutor. O Pouco está mesmo assim tão doente? Receio que esteja muito, muito pior. Há muito pouco a fazer. Oh, deve haver qualquer coisa que o doutor possa fazer para o ajudar. A medicina de hoje pode curar quase todas as doenças, mas receio que esta não. Eu compreendo. Ajudaria se o fosses visitar. E se tens alguma coisa para lhe dizer, este é psicologicamente o momento adequado. E eu tenho a certeza de que tu tens muitas coisas para lhe dizer. Que doença será essa que a medicina moderna não é capaz de tratar? Freda, por favor, quando fores visitar o Pouco, levas-lhe este presente? O que é, Maia? Ele gosta muito deste mel, por isso talvez o faça sentir-se melhor. Então porquê que não levas tu? Tenho a certeza de que ele iria gostar. Eu gostava, mas o Willy está outra vez doente. Ah, é? Então eu levo-lhe por ti. Mas o que é que te deu, Maia? Eu já não estou doente. Mentir por uma boa causa. Por uma boa causa? Que boa causa é essa? Nós vamos visitar o Pouco e quando lá chegarmos perceberás o que eu quero dizer. Pouco, não terás comido alguma coisa que tenha feito mal? Ou talvez haja alguma coisa que queres dizer a alguém? Ah, mas agora é muito tarde. Porquê é que eu não me apercebi mais cedo do que era? Pouco, sou eu, a Freda. Ah, Freda, és tu. Ainda bem que vieste. Eu queria vir, mas pensei que estavas zangado comigo. Nunca estive zangado contigo. Nunca. Não se foi embora. Tenho a roupa a secar e podem roubá-la. E eu tenho de ir ver os meus queixos. Sou tão tonta, Pouco. Há tantas coisas que eu te queria dizer e agora esqueci-me de todas. Sim, passa-se o mesmo comigo, Freda. Ah, posso tratar-te por Freda? Não posso. Ah, mas é claro. Peço muita desculpa por ter sido tão má para ti, Pouco. Tu não precisas de pedir desculpa. Se eu não fosse tão despassarado, isto nunca teria acontecido. E agora? Agora vejo perfeitamente que tu és realmente a única para mim, Freda. Fico tão feliz por ouvir isso. Encontraram-se! Eu não estou a perceber nada. É verdade, é verdade. Dizem que o velho Pouco está a morrer. Bem, é verdade, é mais um boato. Gostaríamos de o ver mais uma vez antes do fim. Parem, por favor. Não continuem. O seu estado era grave ainda há pouco, mas agora está completamente recuperado. Ele está melhor. Não se importam de o deixar descansar. Sim, é a melhor coisa a fazer neste momento. Nós os dias são as melhoras. Se tivesse o meu violino, poderia tocar-lhe uma canção. Não acredito. O que é que está a passar aqui? E se posso saber porquê tanto barulho? Aparentemente o Pouco está outra vez melhor, doutor. Receio que isso não seja verdade. A saúde dele está num estado crítico de momento. E eu não vos quero assustar. Mas podem contagiar-se se se aproximarem dele. Obrigada pela ajuda. Se há coisa que aqueles dois não precisam agora, é de muita gente à volta. Eu tenho um pequeno presente para eles. Importas-te? Claro que não. Aqui está escrito o nome da doença do Pouco, não é? Sim. Que doença é que o Pouco tem? É uma doença em que não há nada a fazer. Devo dizer que as moscas apanham todo o tipo de doenças estranhas. Ali estão eles. Entrega-o no fim do dia. Sabes o que quer dizer, Pouco? Quem o poderá ter enviado? Alguém que gosta muito de nós, penso eu. Ah! 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 Música Música